Música 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 Amém! 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 Bom sem pa, be lojipada, oriei lowa, sitiode fi taji. Oma akba doua, gidi gidi, fwei chegon a se wole. Komo ba diwipe, o gomwa ene ajo, bi ebe neote. Batim pa kan, nen kan rou, toba wo ene ajo le, waripe, ada ben pebo se sesevokan. Nen omenan dide, koukou lowa ba doua, ori sou o gomwa ye me, olu a se wole. Lo ouro konje sou, o gomwa lag bara, ti yu a ye le le nou, onwa ba wu lo ouro konje sou. Ame! A la ke ji. Yen an se, o le on la la, lo ju a la re. O lo onribe ou ta so foun kostoma ououn, bo yala so ne aman. Souban, on la onribe ou an ta so foun kostoma ouan, nen o ju a la, souban le kanan. Nemo, ni, ou do dē dē, ou dè be bo gua sa tokou lo, pata pata. I tu ma, la radianne pe, ou on kakam be, ton aranju man, kan, 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 kan. Sidou la rae. Wawwafura arè ronon, katon aranju man, lo wa lo wa, sidouko la rae. Como é que nós estamos fazendo Quando temos a ser com você Nos Amém E dizer, our Nósamos Não podemos Nósomos Estamos Nósamos E Se lominyen mposi, ouden ouwe, ouden mposi, koda, koton wagon kepe, konte e yabe. Ouden ton yabe, ni ojua la are. Se kese, se você yabe, ni ojua la are. Outrope, se lominyen lo, bakanan, ouminye toupou mposi ne, oum posi, ni ojua la are. Ouminye o tan, nenon boke tiyen, titi, ofiji. Now, itou malayene pe, ibukon lawa, nen, iwajure. Touje yabe, ouma adabi, ibukon akban yabe. Subban ni sale, oukosi bepe, ni bati ouwe ouminan. Ti omenye o tan, okone kan wole, odejade pada. Inyen lo, wane lo adroa. Olanti se to bukonsi a yere, subban wasora, koma lopadi okone kan, tole koba yene ajure. Inyen lo, nilwa adroa. Nino, Allah, ti olai, Allah, ibukone, ikbeto yya, yene ajure o gone, ominye, ibukone, ayitanre, ibukone, amon konye, towoleye, ikilone, nye jefon. I dini yagan, ti iran, ifi waye. So, wakubadroa, gidi gidi, ode man sora. Foyene ajure, okone, koma bakkoba yene ajure, moukubadroa, ni oru konje so, ten nasa risi, oh, ne si na. Amen. Jérusalem, kekere, sidoblaa, Jérusalem, kekere, sidoblaa, ala, wakubadroa, yibada, ennyeniko, selo, miran. Kilalese, halalume, kilalese, kilalese, halalume, kilalese, eliti yada, haye ataron, kilalese, Amém Amém Amém! 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 Este é o meu nome. Eu digo que o Genesis é que eles fazem o que eles fazem o que eles fazem, o que eles fazem? Eles não têm um trabalho! Os filhos, eles não têm um trabalho! Eles não têm um trabalho! Eles não têm um trabalho! Você facility, 8 dias, outros filhos, eles falam na Barra, ela diz que conseguem aqueles filhos, que elas trabalham porを shoot. Mas, todos pintados, eles falam si também que precisa eles públicamente não sabem de afis , eles falam isso lá. Eu fico mais! Eu fico mais! olu akziwi pé olhyon wat dizai pe boi einen don da uopano erba olote ferie man ofer şey en nyaman ton increases en nyaty Disappointe lati in ou obba edeni nyaty Disappointe Nee terwanejeno ot 조�oman taba ou lacie por cada mora AK Tiolo woman onuating ucu o o o o o o o mas um bairro eu quero dizer você vai decidir sim você vai fazer? você vai fazer? eu estou mais pretendo eu estou mais pretendo eu estou mais pretendo porque as pessoas vão fazer vou fazer isso você vai fazer isso você vai falar você vai falar Amém! 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 Oh, my God! Glory to God! Lá, a rei, bombo é, dá, báye, pata, pata, Nua, necazo so, Ode, eri, ojure, olón, Lê, konjure, sifu, nua, Nua, wap dento, bom, olua, Nua, wap bom, olua, Nua, wap, bom, olua, Nua, wap dento, neno, ojeme, pe, Ni, tori, pe, nua, orojure, Iyawwe, orojure, A, uomai, orojure, Iyawomai, orojure, Iyawomai, orojure, Bobbo, pata, orojure, 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 Nua, 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 ujabe, kwe, Nibati, oloma, di, Kinua, poseto, awenra, Sinu, ok, tapi, Nua, nua, Awenra, kwe, ako, A, tiabu, ako, a, tiabu, A, mene, nina, ode, yato, E, nina, latire, nina, Medjo, odide, nina, medjo, Nua, 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 wap, Nua, wap, ya, we, wap, A, wap, ya, wap, ya, wap, A, ya, wap, ya, wap, ya, wap, Ntulipe, uri, ujure, Tile, konjuere, ba, si fon, O, ne, loutan, A, waw, ra, lire, Wun, lo, be, A, waw, rere, Wap, adwe, A, waw, bire, Wap, adwe, A, waw, te, yon, wa, ladu, Wap, adwe, A, waw, jée, te, yon, ta, o, ja, Wap, adwe, Waw, leda, loutan, To batirano ba, Ti, aloma, didè, Si a, yere, I, tenre, a, yipada, O, nilu, korra, no ba, Waw, de, baddwa, E quem pode dizer que Jesus tem alguém que quer dizer que Jesus não precisamos AMEN! e que você está falando aqui e se ele está dizendo que Jesus quer dizer que Jesus Cristo nãoridge o Espírito, Deus nos está no�. Ele não fornecer o Espírito e Jesus somente ele ele já diz que Jesus quer dizer que Jesus está no menos Ele não dá a pena de pé Deus está no Espírito 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 Nós estamos nos assédores Jesus está no Espírito Amém! 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 E aí você consegue, não é? Boa noite. Temos no nome. Temos como convidados no Salim. Aqui sim o... Aqui é o O Kalim. Aqui está o Kalim. Então aqui está o Salim. Boa noite. Que é quem está o Salim? Nós temos o Salim. Imagina lá, nós temos o Alim, mais estávamos lá. Assim, nos dizemos ali. Devemos o Alim e aqui é o Alim. Nós temos o Alim ao Oisi Fortunado. Nós temos que ter cuidado com os irmãos. Nós temos pazes da mãe e o Dela, nós temos o Alim, Não, 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 não. Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí 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 E aí